Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, foi muito tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você gosta, gente, desse conteúdo, você vai deixando um joinha com vocês aí, compartilhado. E dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom? Começando mais um vídeo, gente. Espero que vocês gostem, viu? Tá muito gostoso aqui na praia, gente. Eu vou filmar tudo pra vocês. Tudo que nós fizemos aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Isso tá muito gostoso aqui. E é isso aí. Vamos embora com o vídeo, né, gente? Música 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 Essa menina tá aqui, gente, fazendo almoço. Música Gente, quem fez almoço hoje foi a Ivete, que fez. As meninas ajudou, a Chirga ajudou ela. Mas, um almoço bem gostoso, que tá no cheiro. Vou mostrar pra vocês o que ela fez. Ela fez hoje praticamente sozinha. Música A gente vai ver que delícia o que é. Gente, eu vou mostrar pra vocês o almoço que ela fez hoje. Delícia. Tá, gente, uma saladinha. Feijão. Ó. Macarrão, gente. Olha que delícia esse macarrão. Arroz. Um franguinho frito. Ali tem um pérgola também. Coca. Agora os meninos vão almoçar. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem um rapaz fazendo um castelinho aqui, ó, é gracinha, não terminei ainda não. Pessoal, o moço que tá fazendo aqui, é aquele ali, né? Ele é surdo e mudo, mas aí é pra você ver. Ai, que legal, pessoal, é um castelinho. Você entrou lá, galera? Ah, 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 ah Gente, olha que gracinha! Olha vocês verem como ficou bem bonitinho, pessoal! Olha o castelinho dele, ficou lindo! Gente, hoje a praia tá bem movimentada, o solzinho tá ajudando! Olha lá, gente! Hoje tá maravilhoso! O sol tá bastante quente, tá muito gostoso! Esse menino tá tudo ali, ó! O povo tá aproveitando, tirando bastante foto lá no castelinho Hoje tá bastante movimentado Só que hoje o mar, gente, tá muito agitado, viu? Nós fomos lá, mas, nossa, a onda tá muito forte! Muito mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado, gente! Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu tô finalizando esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Dê muito joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, tá vendo? Então, pessoal, um grande beijo! Tchau, fique todo mundo com Deus!